A Marvel gosta mais de abrir perguntas do que responder, está na cara, talvez Ultimato responda todas as nossas perguntas, mas você não precisa esperar o filme não, o que é isso? aqui estão as nossas maiores dúvidas sobre o Thanos e também as respostas Ei Nerdstruggs, Peter aqui, antes da cena pós-crest do primeiro Vingadores só os fãs mais hardcore sabiam quem era o Thanos e a maioria continuou sem conhecer até a Guerra Infinita ele era lembrado como o cara roxo, aquele cara roxo da cena pós-crest e que aparece por meio minuto no Guardiões da Galáxia só quem sabia quem era Thanos, o nome Thanos, eram os fãs de verdade, quem acompanha o quadrinho os que não se contentam com pouco, e entre esses todos, quem sabe mais mesmo é quem se inscreve no Ei Nerd muito obrigado pela sua inscrição, por você clicar agora nesse botãozinho por você já fazer parte, 5 anos trazendo vídeos para vocês todos os dias sua inscrição é muito importante, obrigado! e tudo mudou quando Josh Brolin passou duas horas e meia espancando os Vingadores até estalar os dedos e dizimar metade toda a vida do universo mas porém, contudo, entretanto, todavia não obstante, o Thanos continua sendo um personagem misterioso ele ainda é, então pra você que quer sempre mais, eu vou te falar 7 questões sobre o Thanos e eu vou responder cada uma delas pra você lembrando galera que esse vídeo saiu primeiro no Netspace, nosso clube de membros aqui do Ei Nerd pra você conversar direto comigo, pra você assistir reacts, batalhas mortais vídeos antecipados como esse aqui, basta você fazer parte e clicando no botão seja membro que tá aí embaixo, muito obrigado! Thanos é um mortal ou uma entidade cósmica? o titã louco, onde vive, onde se alimenta? essa e outras perguntas hoje no Ei Nerd falando sério agora galera, o Thanos é gente como a gente ou ele é uma espécie de semideus ou entidade? nos quadrinhos o Thanos pode comer normalmente, até gosta de uns banquetes mas isso não é uma necessidade pra ele, ele é um eterno e ele se alimenta sintetizando energia cósmica pois é, nem comida e nem fotossíntese cara, o lance dele é energia cósmica é cara, queria eu não precisava parar pra comer né, queria fazer vídeo todo o tempo todo, não parava os quadrinhos nunca mostraram ele dormindo, mas tinha uma cama na fazenda dele então ele pode dormir também, não é possível, o cara não dorme, mas tem uma cama pra quê? afinal o que você faz depois de matar metade na vida do universo? você vai tirar a soneca, claro! ao que tudo indica, o Thanos pode ser morto nos filmes, mas isso é muito difícil o Stormbreaker no machado do Thor podia ter matado o Thanos, por exemplo, se o Thor tivesse mirado na cabeça além disso, o Thanos falou que a nebulosa quase conseguiu matar ele quando invadiu a nave então ele mesmo disse que isso é possível, possível é hein cara, vamos parar hein nos quadrinhos o Thanos se tornou literalmente imortal depois que a própria morte expulsou ele do reino da morte tipo, não, aqui tu não fica, então ele morre e vai embora né mas ao que tudo indica, isso nunca aconteceu nos filmes como o Thanos fala em inglês? existem várias teorias uma é que ele tem um all speak né, como os asgardianos que permite que eles se comuniquem com todas as raças e pessoas de todas as línguas do universo o Thanos pode ter pegado um all speak depois de saquear a nave do Thor no começo da guerra infinita por exemplo, é uma das, né, pode ser o Thor explicou no primeiro filme dele que a tecnologia asgardiana é tão avançada que parece magia então cara, o all speak deve ser um aparelho tipo o tradutor universal que o James Gunn criou né, num comentário de facebook pra explicar como é que os guardiões da galáxia conseguiram se comunicar com os vingadores de acordo com o James Gunn, é bem comum todos os alienígenes usarem o tradutor universal e essa parafernália foi oficializada no filme da Capitã Marvel que ela confere se o tradutor dela tava funcionando quando chegou na terra então tem rapaz, eu falo rápido e de repente vou ter que dar um all speak pra vocês é diminuir porque eu falo rápido se bobear, a diferença entre all speak e tradutor universal é mesma entre iPhone e Android então Thanos pode usar qualquer um desses outras teorias incluem que ele simplesmente conseguia se comunicar com todo o universo graças a joias do infinito ou até que ele estudou inglês depois lá da derrota em Nova York no primeiro Vingadores pra conhecer os inimigos dele entrou no, entrou em algum cursinho lá né the book is on the table né, vai ser legal porque aquela luta lá em Nova York foi realmente o último desafio entre ele e o objetivo dele não tem resposta oficial pra essa pergunta então você pode escolher qualquer uma dessas alternativas aí como você preferiu, o que que você acha? Pessoal, você no teu cursinho chega um aluno novo, o Thanos, entrando a sala até gostar, você jogando um papelzinho no Thanos ele na tua frente com aquela bunda roxa ok, ok, desculpa o Thanos ama a Gamora mesmo? uma das cenas mais tensas da Guerra Infinita é quando ele sacrifica a Gamora cara, foi né, foi sim cada diálogo entre ele e a Gamora levou eles até aquele ponto e a atuação do Josh Brolin foi épica demais o cara roubou a cena mas teve muito fã que não ficou convencido com aquele papo de amor pela Gamora tanto quanto a própria Gamora achava que o Thanos não amava nada e nem ninguém nos quadrinhos galera, o Thanos até chegou a tentar dar uma boa infância pra Gamora pra você ter noção, dando a ela presentes de Natal e deixando que ela convivesse com os outros Eternos mesmo que o próprio Thanos fosse inimigo dos parentes dele o Thanos é o mais perto de um deus ou entidade que um mortal pode chegar ele tá a um passo só de distância né entre um Dormammu, um Shuma-Gorafa ou Odin então sim, ele amava a Gamora mas do jeito doido dele, né, não é verdade? igual o hater me ama né ele me ama mas é com o jeito doido dele isso assim, ele amava a coragem dela né, ferocidade, determinação, habilidade dela em matar isso ele gostava é assim que você explica como é que um vilão ama cara se você botar um vilão pra amar que nem um Anakin rolava nas flores com a Padme você destrói mais do Darth Vader mas se for um amor mais cruel e implacável como do Drácula de Brun Stoker ou do Thanos aí sim você faz um vilão que ama de forma convincente pô, afinal o cara é vilão Onde o Thanos pegou a Joia do Poder e como ele escolheu em qual ordem pegar as Joias do Infinito a primeira Joia do Infinito que o Thanos pegou na Guerra Infinita foi a Joia do Poder mas ele já começa o filme com ela a única certeza que a gente tem é que o Thanos dizimou a Xandar né, pra pegar a Joia do Poder mas nunca foi explicado como isso aconteceu exatamente teve gente dizendo que foi o Exército de Tauri mas galera, eles não conseguiram nem invadir Nova York vão dizimar Xandar? fala sério hein considerando que o Thanos levou toda a Ordem Negra pra derrotar os Asgardianos e depois dividiu eles em dupla né, pra pegar as outras Joias eu acredito que a tática dele foi atacar com tudo pra pegar as duas primeiras Joias e depois dividir as forças dele pra acelerar a missão e agir antes que as forças do universo pudessem contra-atacar também sendo assim, ele provavelmente chegou em Xandar com todas as forças dele e com toda a Ordem Negra pra não dar chance de sobrevivência pra eles depois atacou os Asgardianos que estavam no momento mais vulnerável tinham acabado de perder o planeta e quase toda a população deles e pronto ele já tinha duas Joias do Infinito e aí uma vantagem absurda, concorda? como a gente viu, a terceira foi a Joia da Realidade com o Colecionador então ele basicamente atacou os inimigos mais fortes primeiro mandou bem cara mas de surpresa né, pra eliminar uma das maiores ameaças no caminho dele depois pegou as duas Joias que estavam mais vulneráveis e mandou a Ordem Negra se dividir pra pegar as duas Joias que estavam na Terra a do Tempo e a da Mente enquanto ele sequestrou a Gamora pra pegar a Joia da Alma com quatro Joias do Infinito na manopla na boa, vencer ele era praticamente impossível já não tinha mais como só faltava enfiar a porrada nos heróis mais fortes da Terra e da Galáxia ao mesmo tempo o Thanos é o ser mais poderoso do universo cinematográfico? nos quadrinhos o Thanos tá longe de ser o cara mais poderoso do universo acreditem em mim, tá longe exceto quando ele completa a manopla do infinito aí porra não tem pra ninguém com algumas raras exceções de entidades que são invulneráveis a manopla mas ele fica no topo da escala sem a manopla ele é superado pelo Galáxia, pelo Aniquilador pelo Massacre e vários outros e nos filmes quem é que supera o Thanos? pouco antes do Thanos colocar o plano de ele em ação Odin faleceu ele é um dos únicos personagens da Marvel que era poderoso o suficiente pra derrotar o Thanos a gente viu o Odin matar um elfo negro cara num único golpe da lança dele com o Nino em Thor, Mundo Sombrio matar o Thanos seria mais difícil do que matar um elfo negro tudo bem, mas ele provavelmente ia conseguir inclusive há quem diga que o Thanos esperou tanto pra ir atrás da Joia do Infinito justamente porque estava esperando algumas das maiores forças do universo serem neutralizados como Odin e também até a Anciã que protegia a Joia do Tempo cara, ele mandou bem essa teoria faz bastante sentido a Anciã provavelmente não venceria o Thanos num combate direto mas ela podia usar a Joia do Tempo contra ele então era melhor não arriscar pisar no calo dela, concorda? sem falar que ela já estava meio macumunada lá com o Dormão outro cara mais poderoso que o Thanos também se você analisar galera, muitos dos vilões e também dos mentores dos heróis podiam ser grandes rivais do Thanos então assim, foi vantagem ele atacar só depois de alguns deles terem rodado mesmo foi bom essa pausa que ele deu pra esperar opa, espera esse cara ir embora eu ouso dizer que todos os 11 anos e 21 filmes foram a Guerra Infinita inclusive poucas guerras são vencidas numa batalha só quando ele atacou a terra nos Vingadores já era uma ação de guerra tanto quando ele mandou o Rona pegar a Joia do Poder ele deu um passo aqui, um passo ali, viu que ainda era cedo pra atacar de verdade mas depois que o Odin morreu e várias das Joias estavam desprotegidas aí sim foi a hora de atacar com tudo quando o Thanos ignorou o destino antes e porque ele quer matar metade de toda a vida no universo? em Volmir, quando o Thanos foi sacrificar a Gamora pra pegar a Joia da Alma, ele disse eu ignorei meu destino uma vez, eu não posso fazer isso de novo, nem mesmo por você então assim, quando exatamente ele ignorou o destino antes disso? porque ele falou que fez isso né? foi no planeta natal Titã, ele sugeriu matar metade da população pros recursos não esgotarem mas foi chamado de louco e foi expulso do planeta exatamente o que ele achou que ia acontecer, aconteceu mesmo e a espécie dele foi extinta então assim, ele ignorou o destino dele quando ele deixou o Titã morrer e foi ali que ele decidiu salvar o universo pra que essa mesma coisa não acontecesse com os outros nos quadrinhos essa ideia doida de matar metade do universo veio da saga clássica Desafio Infinito do Jim Starling nessa história o Thanos é apaixonado pela morte e faz tudo isso como um presente, uma jura de amor pra entidade morte tipo, vou matar muita gente pra encher teu reino de alma né? na primeira aparição do Thanos, no pós-crédito dos Vingadores, aquele servo dele fala que desafiar a terra é cortejar com a morte, e daí o cabeção roxo dele se revela e ele sorri muita gente achou que aquilo era prova de que a morte ia aparecer nos filmes também mas até agora foi só um easter egg aquilo lá alguns fãs ainda teimam que a Hela vai ocupar o lugar da morte nos filmes e até que a Katherine Langford vai interpretar a morte, já que o papel dela não foi anunciado ainda mas isso tudo é bem improvável o Thanos dos filmes quer matar metade do universo numa tentativa louca de equilibrar o universo veja bem galera, ele não faz isso pelas pessoas, ele faz isso pelo universo como um todo por isso ele não simplesmente dobra os recursos do universo a intenção dele é preservar o universo, mas cara, da maneira mais cruel e doida possível Thanos vai sobreviver ao Ultimato? ok, eu não vi o filme ainda, então essa é a pergunta mais especulativa de todas nesse vídeo aqui vai ter que ser no chutômetro, não é nas evidências né tem gente que quer que o Thanos morra de uma vez por todas, tem gente que quer que ele viva e a gente só vai ter certeza depois do Ultimato nos quadrinhos o Thanos tá vivão da Silva, não morre, aquela praga não morre cara na verdade ele já tinha ameaçado o universo antes do desafio infinito e voltou a desafiar depois a primeira grande saga do Thanos foi quando ele descobriu a existência do cubo cósmico que não é uma joia do infinito nos quadrinhos ok, e veio buscar ela na terra, esse cubo cósmico na terra precisou dos Vingadores e do capitão Marvel juntos pra derrotar o Thanos que tinha o poder de um deus com cubo cósmico, não é à toa galera, afinal que o primeiro Vingadores é justamente o Thanos tentando pegar o Tesseract na terra os filmes mudaram bastante a história do Thanos, mas eles conseguiram aproveitar vários elementos clássicos mesmo assim e o Thanos ainda fez muita coisa depois de perseguir o cubo cósmico e as joias do infinito desde se tornar lá um fazendeiro até ser convocado pelo surfista prateado pra derrotar o Thor que tinha se transformado num deus louco a última notícia que a gente teve dele foi quando a Gamora decidiu juntar as joias do infinito e uma das primeiras coisas que ela fez foi matar o pai adotivo dela agora vamos ver quanto tempo ele fica morto nos quadrinhos né talvez a Marvel guarde o Thanos pro futuro, é o que eu espero, eu acho que tem que fazer isso talvez ele seja importante no filme dos Eternos ou talvez ele morra no ultimato e fim da história espero que isso não aconteça, eu sinceramente com certeza prefiro que a Marvel continue com esses personagens icônicos não pode chegar simplesmente matar um Thanos da vida como eu acho que não pode matar Duende Verde, Coringa, não é porque são vilões e tem que morrer não, porque isso não perde, tem que fazer reboot o tempo todo, não tá certo isso Nerd muito obrigado, não esquece o joinha pra ajudar muito vamos caprichar nesse joinha capricha, clica aí embaixo pra ajudar muito esse vídeo, você vai fazer isso pela gente e se você aí agora não foi inscrito no canal, clica aqui e se inscreve se você já é, fala assim, pô eu sou simpeta, eu já sou inscrito confere o sininho, porque as vezes o youtube tira o seu sininho e com o sininho você vai saber se o próximo vídeo te interessa ou não tá chegando análises boas por aí, conto com você, até a próxima, fui! E aí E aí E aí E aí